Estamos aqui, morreria do caramba, Juninho, Ockman e o Clebão que quase ninguém conhece, né? E aí? E esse aqui é o Gamer2Gamer, o Anderson. E aí, gente, vocês foram agraciados pela benção da cama, de chota na cama. O que vocês acharam disso? Adoro o trabalho dele no Vídeo Game Orquestra, o cara é fantástico, cara. De verdade, eles não conhecem, procurando no YouTube o Vídeo Game Orquestra e assistam, não posso não sei se é a versão deles para músicas do Chrono Trigger, véio. É, vamos lá, nós que somos, vamos mudar o foco. Vamos falar de Mega Man X-Dive. É, vamos lá, vamos lá. Tem potencial. Espero, Capcom. Ajuda nós, a gente quer gostar. Ajuda nós em input lag que tá terrível, hein, cara. Ajuda nós em input lag que tá bravo. Ajuda nós. Pessoal, me entendi uma coisa. Nós que somos Mega Man, calma aí. Alguém aqui, ó, desse vídeo, tem a fita de Nintendinho, Rockman de 1A6, num cartucho só físico, quem tem aquele negócio dele? Então é nós, o Rockman aqui, mano. Caramba! 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 Link dos caras aqui na descrição. Valeu, rapaziada.